Olá, o Ministério da Educação divulgou um balanço do SISU. Pelo Sistema de Seleção Unificada, as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos que fizeram o Enem. Veja como foi a entrevista coletiva com a participação do Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. É que nós estamos prorrogando por mais 10 dias o prazo de inscrição dos alunos elegíveis para o programa Ciências Sem Fronteiras. Nosso prazo era dia 14 de janeiro, nós já temos cerca de 40 mil inscritos, mas nós tivemos aí uma discussão sobre cursos que estariam contemplados ou não. Então, nós estamos superando essa situação e voltando para as 20 áreas que estão definidas no protocolo originário para evitar esse tipo de insegurança. Então, os alunos que estão ou que se consideram, ou os cursos cobertos por aquelas 20 áreas poderão se inscrever. Então, nós estamos postergando por mais 10 dias para não ter nenhum tipo de prejuízo. A segunda advertência que eu queria fazer aos estudantes é que o programa Ciências Sem Fronteiras, ele também pretende contribuir para a proficiência na língua. A maioria... Vou pedir só uma coisa. Se você, cada vez que você passa aqui, vocês, vocês derrubam o pessoal lá de trás. Está certo ou não? Tudo bem. Estou aqui de direção da produção aqui. Como diz a presidenta, ela sempre cumprimenta jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas. O pessoal sempre esquece dos cinegrafistas. Carrega todo o peso e depois não é... Os cineastas todos... Não, ali só tem Spielberg, a gente vê pelo perfil. Então, é o seguinte, a gente... A proficiência na língua faz parte. Nós estamos lançando o Inglês Sem Fronteiras. Nós vamos fazer... Vamos anunciar em breve a data do exame do TOEFL. Nós contratamos 500 mil exames. Nós vamos fazer um curso presencial para os alunos que forem avaliados estiverem próximos à proficiência. E vamos dar senha para todos os alunos que tirarem mais de 600 pontos e quiserem estudar inglês, um curso interativo à distância, que é o melhor curso de inglês do mundo. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque há muita inscrição em português e espanhol. O que isso revela? A insegurança de disputar a proficiência da língua. Quer dizer, além... Também o francês, o alemão, o mandarim, enfim. Mas eu quero destacar, principalmente o inglês, que é a língua da ciência internacional. Então, ele pode ficar seis meses antes do curso que ele vai fazer, só estudando a língua. Ele volta não só com um ano acadêmico, estágio nas empresas, nós estamos ampliando os estágios, mas ele volta com a proficiência na língua, o que é um idioma que vai dar uma contribuição profissional muito grande à vida dele. Então, nós estamos postergando o prazo e chamo a atenção para que o programa também pretende estimular o domínio do idioma. dia 24 de janeiro. 24 de janeiro. E, por isso, não precisam ficar preocupados se o curso é dentro das áreas que estão lá, todos os cursos serão contemplados e analisados. A segunda colocação que eu queria fazer é sobre a publicação hoje, que nós tivemos no Diário Oficial, alguns de vocês já escreveram sobre isso, mas eu queria voltar a explicar, que são as medidas que decorrem dos sinais e do Enad de avaliação dos cursos das áreas que nós encerramos o ciclo este ano. Nós tivemos 200 cursos cujos vestibulares foram suspensos. Eles tiraram notas insuficientes, 1 e 2, ao longo do ciclo de avaliação e, portanto, não poderão realizar os seus respectivos vestibulares. Dentro desses cursos, 88 não poderão de forma alguma. no ano que vem, ou seja, em 2013, eles não poderão ter vestibular. Por quê? Porque eles tiraram 1 e 2, a escala vai de 1 a 5, com tendência negativa. Ou seja, não só eles estavam no patamar insuficiente, como eles não melhoraram ao longo do ciclo de avaliação. Então, eles podem resolver as pendências, em 60 dias corpo docente, em seis meses a infraestrutura do curso, mas esses cursos que não evoluíram, estando no patamar insuficiente no primeiro ciclo, não podem ter vestibular este ano. Os que tiveram 112 cursos, que tiveram tendência positiva, poderão, poderão, poderão resgatar o direito de ter o seu vestibular assegurado. Mas, para isso, ele tem que assinar um protocolo de compromisso e tem que apresentar um plano de melhorias. Eu quero deixar bem claro, e vocês escrevam com bastante atenção, não vai ter jeitinho, não tem colher de chá, e se o plano de melhorias não for muito bem elaborado, não há a menor possibilidade de abertura de vestibulares. E vou dar um dado para vocês. Das 11 instituições federais que são da nossa responsabilidade e que vieram assinar o protocolo de compromisso e apresentaram o plano de melhorias, só quatro foram aceitas. Se nós estamos sendo rígidos, com as instituições que são a nossa responsabilidade direta, seremos igualmente rígidos com todas. Então, o plano de melhorias, se não for muito bem elaborado, execuível e não resolver as pendências, mesmo que tenha uma tendência positiva, não fará o vestibular. Hoje, nós estamos ainda concluindo todos os estudos. Nós tivemos mais 38 cursos de 21 instituições que também tiveram cursos de instituições que tiveram um nível insatisfatório de desempenho e, portanto, o CPC 1 e 2, elas perderam a sua autonomia. Esses cursos não poderão, porque são universidades ou centros universitários, não poderão ampliar vagas enquanto não forem resolvidas as pendências. Ou seja, o protocolo de compromisso e o plano de melhorias. E o rigor vai ser exatamente semelhante àqueles que nós já estamos aplicando para os 200 cursos que nós já vimos mencionados. É uma decorrência daquela decisão anterior. Terceira informação que eu queria dar para vocês é que nós estamos... É sobre o Enem e eu quero fazer uma apresentação porque é muito importante... Nós estamos falando aí mais ou menos 2 milhões de estudantes que deverão se inscrever ou alguma coisa próxima a isso, mas, seguramente, mais de 1 milhão e meio de estudantes deverão se inscrever para o SISU. Como o SISU é um sistema dinâmico, são 5 dias, e ele evolui a cada dia, é muito importante que os estudantes tenham clareza das suas possibilidades e como é que eles vão atuar na inscrição. Porque nós estamos falando de um sistema que está abarcando 101 instituições que aderiram ao SISU. E nós vamos apresentar um número total. São mais de 129 mil vagas. 129 mil 319 vagas. Tivemos um crescimento de 18% das vagas este ano. São 3.752 cursos que o estudante de qualquer lugar do Brasil pode optar por todos esses cursos. Então, é muito... A partir de hoje, nós estamos dando a nota mínima para cada curso. E a nota mínima é exatamente decorrente do número de vagas e da procura que aquele curso teve. São os melhores classificados que preenchem as vagas previstas que estabelecem a nota mínima. Então, toda madrugada, à meia-noite, a gente fecha o balanço. Às duas horas da manhã, a gente anuncia a nova nota mínima que vai valer para aquele dia inteiro. Ele tem todo dia, não precisa ficar acordado às duas horas da manhã. Ele tem o dia inteiro para analisar. Se ele está muito longe da nota mínima, ele tem que começar a analisar outras possibilidades. Ou então, aguardar o próximo Enem. porque é muito pouco provável que a nota caia, que a nota mínima caia. É muito pouco provável. Não que não possa acontecer. Como o ingresso vai aumentando ao longo do tempo, mais estudantes vão aderindo ao sistema, a tendência é sempre estar pressionando a nota mínima. Então, a gente analisa, às vezes, alguns cursos que têm um número muito grande de inscritos e um número de vagas muito pequenas. Quando ele analisar se ele está muito longe daquela linha de corte, ele tem que tentar buscar outras alternativas, porque ele tem 3.752 cursos. E mesmo que ele tenha uma área já escolhida, ele pode pensar uma área próxima ou analisar outros estados para verificar a possibilidade de ingresso. Então, vamos passar aí para vocês uma apresentação que ajuda, eu vou deixar com vocês, que ajuda a explicar para os estudantes. E eu peço o apoio de vocês para que eles estejam, tenham clareza de como é que, o que eles podem fazer. Então, as inscrições começaram dia 7 e vão até 11 de janeiro. Ele pode escolher, por ordem de preferência, até duas opções. Ele faz as duas opções. Quando ele faz opção, o curso, a primeira preferência dele, o segundo curso, a segunda preferência, ele vai dizer se ele está entrando na ampla concorrência, se ele está na lei de cotas, que tem que ser cumprida por todos os cursos, 12,5%, ou se ele está disputando as vagas das políticas afirmativas que algumas instituições apresentaram opções além da lei de cotas. São três níveis que ele vai se vincular. Todo aluno que optou pela cota, ele pode se inscrever, se quiser, vou voltar a falar disso, nas vagas de ampla concorrência. Ele tem o direito a disputar nos três níveis, se ele preencher os requisitos das demais políticas afirmativas do curso que ele está escolhendo. Mas, se ele está na cota, ele é de escola pública, e aí tem a cota de renda, renda per capita inferior, ouro igual a 1,5% salário mínimo, e tem a cota racial, que é proporcional, já está lá explicada, ao peso relativo de negros, pátitos e indígenas no respectivo Estado da federação. Então, ele faz a inscrição dele, mas ele pode também se inscrever na outra opção, que é a ampla concorrência. Ele não pode se inscrever no mesmo curso e turno. Ou seja, se ele está inscrito de manhã, ele não pode se inscrever à noite. Está claro? Ele tem que fazer uma opção, turno e curso. E a segunda opção é outro curso, outro turno, ou mesmo turno em outro curso. Bom, quantos inscritos nós temos o último dado de uma hora atrás? 1.163.150 inscritos. Nós estamos batendo, estamos muito além já do que foi o último SISU. Total de inscrições, 2.251.892, porque o aluno pode se inscrever em até duas opções. Então, nós temos 1.163.150 inscritos. Não, não, não ultrapassou no prazo comparado. O volume final, acho que foi 1.700.000 no ano passado. É, no prazo equivalente, nós estamos bem à frente. Portanto, a nossa projeção é que, provavelmente, mantendo o padrão de inscrição que nós tivemos no ano passado, nós deveríamos superar significativamente o nível do ano passado. Mas o senhor tem o número do primeiro dia? Comparar com o horário, eu tento dar para você até o final da apresentação. Pede para o pessoal lá levantar. Bom, quais são as instituições mais procuradas? Isso vai mudando. Cada dia muda. Então, nesse momento, nesse volume de inscrições, em primeiro lugar, a Universidade Federal do Ceará, aqui precisa de óculos, 6.258 cursos, vagas, desculpe, 88.194 candidatos, temos 135.188 inscrições. depois vem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Pernambuco, Alagoas, São Carlos, Paraná, Amazonas, Mato Grosso e Maranhão. Então, vem as respectivas vagas, os candidatos inscritos e as inscrições já realizadas. Está certo? Então, vocês vejam que mesmo, às vezes, o número de vagas, por exemplo, o caso do Mato Grosso, está abaixo, está acima do número de candidatos. Estou chamando a atenção desse fato porque os estudantes precisam escolher bem. Eles têm, é um sistema de renda, eles podem se inscrever quantas vezes quiserem. Então, eles têm que olhar a situação específica deles, qual é a linha de corte, para fazer a opção mais inteligente na sua inscrição. Às vezes, ele está perdendo uma oportunidade concreta, tentando o acesso num curso que ele não, terá a menor chance. Então, ele precisa avaliar com cuidado. Os cursos mais procurados estão ali, Medicina. Veja, por exemplo, agora o que eu estou tentando dizer. A Universidade Federal do Ceará da Medicina tem 140 vagas, tem 9.748 inscritos. Vou repetir. 140 vagas, tem 9.748 inscritos. Tem muita gente sobrando. Então, eles precisam analisar essas situações para verificar se eles ainda têm chance de disputar as vagas em cursos, outros cursos de medicina ou cursos associados, que, às vezes, é uma possibilidade também para alguns dos que estão concorrendo. Depois vem Medicina Rio de Janeiro, Federal de Juiz de Fora, depois vem Direito do Rio de Janeiro, depois vem Medicina no Acre, Medicina em Pelotas, depois vem Medicina na Universidade Federal de Ciência e Saúde do Porto Alegre, Medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que também é do SISU, Federal do Amazonas e Psicologia na Federal do Rio de Janeiro. Agora, vejam a nota de corte. Ela é muito alta. Está certo? Quer dizer, a nota de corte é o quê? É o último classificado para as vagas que estão disponíveis. Então, o 140 das 140 vagas está com uma nota mínima de 781,82 pontos no primeiro curso e assim por diante. Está claro? As maiores notas de corte não são necessariamente os cursos mais procurados. Às vezes, são semelhantes. As maiores notas de corte são essas aqui. Estão aí já apresentadas. vocês vão ter, vocês vão receber, vão receber em seguida. Imagina se eu não recebesse o que você ia fazer com o Luiz Cláudio hoje, não é, Rafael? Já, já você recebe, você ia ficar aqui três horas. A manchete já estava dada, né? MEC omite nota de corte para a reportagem do Estado de São Paulo. Então, então, é o seguinte, está aqui. Então, a nota de corte, ela é uma referência para o estudante fazer a sua opção. E ele tem que ter uma análise realista das suas possibilidades. E ele tem tempo para isso. Até sexta-feira, às 11h59min, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. até às 11h59min, 23h59min, ele pode acessar o programa. E ele pode alterar até a última, vale a última inscrição que ele fez, está certo? É o que vai valer para as universidades avaliarem o ingresso. Bom, agora, o próximo. Veja o seguinte, o total de operações, nós já estamos com esse volume de inscrições, foram 7 milhões, quase 7 milhões e meio de operações no sistema, em um pouco, um dia e meio. E substituições já são 709.936. Até a nota de corte, nós tínhamos 300 mil substituições. Na hora que entrou o corte, tivemos 400 mil. Então, muitos estudantes já estão atentos à nota de corte, já estão procurando outras opções. Essa é a atenção que eu quero chamar para todos que estão se inscrevendo. O SISU não é um sistema passivo, que ele se inscreve e acabou. Ele tem que olhar a sua evolução para ter uma estratégia de buscar disputar se ele tiver interesse em outros estados, ou mesmo, às vezes, em outros cursos afins, para poder garantir o seu acesso. quero chamar a atenção também o seguinte. A hora que sair a primeira chamada, depois do dia 14, quando a gente encerra, ele tem que fazer a matrícula dele dia 18, 21 e 22. O SISU não acaba dia 14, a inscrição acaba dia 14. Se ele for aprovado, ele tem que se inscrever na matrícula, ele tem que matricular no curso, aí tem toda a documentação anexa que cada curso exige, dia 18, 21 e 22. Se ele é do regime de cotas, ele tem que fazer a comprovação de cotas, comprovação de renda e tudo o que tiver associado, ele tem que ter a conclusão do ensino, enfim, todas as informações histórico, escolar, etc. A segunda chamada, que depois da primeira chamada tem a segunda chamada, reabre a inscrição. No dia 28, vai ser reaberta e aí são as vagas que sobram no sistema, são reapresentadas e ele tem a nova possibilidade de inscrição dia 28 de janeiro. E aí ele vai se matricular dia 1, 4 e 5 de fevereiro. Ele vai ter que fazer a matrícula dia 1, 4 e 5 de fevereiro. Eu ainda queria fazer uma última informação. Só uma outra coisa importante aqui. se ele é do sistema de cotas, ele fez a opção pela cota. Se ele verificou que ele está fora do corte pela cota e, eventualmente, a nota dele seja, permita ele entrar na concorrência global, ele pode se inscrever na concorrência global. Está certo? Na livre concorrência, na ampla concorrência. Ele pode fazer opção. Quem é da cota pode fazer opção pela ampla concorrência. O inverso não é verdadeiro. E depois vai vir a lista de espera. Ele vai entrar numa lista. Só que ele irá para a lista de espera pela última opção que ele fez. Ou é cota ou é ampla concorrência. Está claro isso? Quer dizer, ele irá para a lista de espera. Se tiver, por exemplo, vaga na cota e ele se inscreveu na ampla concorrência, ele vai entrar na lista pela ampla concorrência. E na instituição que ele escolheu ela que convoca. É. Quem vai chamar a lista de espera é a instituição do qual ele está vinculado. Terceiro tema que eu queria falar com vocês sobre redação. Eu não conheço nenhum vestibular que devolva a redação no Brasil. Pode ser que exista. Eu não conheço, pessoalmente, eu não conheço. Eu me lembro que eu entrei na USP em 1972 e, 40 anos depois, Tatena Fulvestre não devolve a redação. O Enem é bem mais recente e nós estamos devolvendo para todos os estudantes da redação. A forma de devolução da redação é o que consta no edital em maio. Não houve nenhum questionamento jurídico do edital. além disso, nós fizemos um taque com a justiça, foi aprovado pelo Poder Judiciário o termo de ajustamento de conduta, de como seria feita a devolução da redação, dia 6 de fevereiro. Vocês imaginem corrigir mais de 4 milhões de provas, devolver para cada um a prova. Nós fizemos um esforço imenso para aprimorar todo o processo da redação. Contratamos 40% a mais de corretores este ano, definimos as cinco competências, publicamos um guia da redação, o aluno sabe que não tinha isso definido até então, quais são as competências que se espera da redação. Definimos se a discrepância dos dois corretores independentes for maior de 200 pontos em qualquer um dos itens ou na nota final, vai para um terceiro corretor e mais de 20% das redações foram para o terceiro corretor e se for mantida a discrepância vai para uma banca de três doutores. Treinamos todos os corretores. Depois que saiu o tema, fizemos uma segunda, uma segundo processo de formação e uma avaliação dos corretores. Monitoramos todo o processo de correção. Por exemplo, se um corretor tinha um padrão que não era justificável de correção, imediatamente era afastado e substituído. O processo foi todo monitorado. Então, nós aprimoramos como em nenhum outro momento o processo de correção das redações. Agora, qual é a dificuldade? A escala que nós temos, por que nós tivemos que passar, por exemplo, o Sisu para a nuvem? Nós passamos o Sisu para a nuvem na computação. Nós não usamos o sistema de suporte do MEC e do INEP, porque quando nós fomos fazer a devolução das notas do INEP e do MEC, nós tivemos um ataque de hackers, que eu tenho lá minhas dúvidas se são hackers ou se são empresas, o que é que está por trás desse tipo. Ficaram 30 milhões de acessos em um segundo o sistema foi atacado. 30 milhões de acessos em um segundo por dois IPs, um dos Estados Unidos e outro da Polônia. É difícil a gente, nós estamos buscando rastrear o que aconteceu. Então, ao colocar na nuvem, nós temos total segurança do sistema. Portanto, não há problema de operacionalidade no sistema. É só olhar em um dia e meio um milhão e 163 mil e 150 inscrições. Sete milhões e meio de operações o sistema suportou e continua suportando. E eu vi matérias do tipo assim, ah, está muito lento o processo. Por exemplo, em São Paulo caiu uma fibra ótica. Então, é um problema localizado, não é um problema do sistema. É um problema da banda larga, da empresa que oferece a banda larga. Não é um problema do sistema. Segundo, nós vimos matéria dizendo assim, ah, eu não entro, eu consigo entrar com a minha senha. Tem um sistema de pronto atendimento, ele entra em contato e nós informamos, verificamos o que está acontecendo. Raríssimos casos tinham alguma procedência. Tem uma menina, por exemplo, que diz que a senha dela não conseguiu entrar. Aí nós fomos mapear as operações e teve várias entradas. Ela falou, ah, é, com o CPF dela e a senha. Ela falou, ah, mas é que eu dei para o meu colega. É, mas o seu colega mudou a senha. Ah, mas ele não me comunicou. Eu falei, então você fala com o seu colega. Primeiro você deu a senha, você deu o CPF. E o problema não é do sistema, é que nem banco, esquece a senha. Às vezes a pessoa troca a senha. Não é um problema do sistema. O sistema funcionou com toda a sua plenitude, com esse volume de inscrições e vai continuar funcionando até a sexta-feira para que toda essa acomodação e as opções. E, basicamente, o que era muito importante era chamar a atenção desse dinamismo. Por último, o presidente do segundo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Espírito Santo, do TRF, Tribunal Regional Federal, que pega Rio Espírito Santo, promulgou a sua sentença respeitando o TAC, o acordo que nós fizemos da Justiça e a possibilidade que nós estamos dando de acesso às redações para fins pedagógicos dia 6 de fevereiro. Suspendeu todas as liminares nesses dois estados, que era, especialmente o Rio de Janeiro, que concentrava o maior número de demandas. E eu quero também publicamente agradecer a decisão da Justiça, porque, suportando um sistema como esse, sete milhões e meio de operações, com tudo que envolve o Sisu, que é pela primeira vez na história, qualquer aluno do Brasil está disputando 3.752 cursos. Primeira vez na história que isso aconteceu. A coisa mais democrática e republicana de acesso à universidade que o Brasil já fez. Ainda vamos, em seguida, entrar o FIES e o ProUni, para quem não entrou na Universidade Federal, pode disputar o FIES e o ProUni. E é importante estudar para verificar quais são as condições e quais são os cursos que oferecem. Nós não temos condições de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Na escala, que é o segundo maior exame do planeta. Só a China tem um exame maior que o do Brasil. E a maioria dos países tem. Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Estados Unidos, tem exames semelhantes. O nosso é o segundo maior. E eu não conheço nenhum exame que tenha a transparência que o Enem tem. Nós fizemos o almoço com vários de vocês que estão aqui, com o SIT dos Estados Unidos. E vocês lembram, eles não devolvem a prova, não devolvem as questões, não devolvem o gabarito, muito menos a redação. O aluno faz a prova e recebe uma nota final. Só recebe a nota. Nem a prova ele leva para casa, nem gabarito. Nós devolvemos a prova, discutimos as questões. Esse ano teve uma questão que dois cursinhos tenham questionado. Um questionou um, outro questionou. Nenhuma questão, os principais cursinhos do Brasil, dois questionaram a mesma questão. Então, foi uma prova absolutamente reconhecida pela sua competência. Todas as questões foram pré-testadas. Fizemos três provas esse ano, três, porque fazemos a segunda prova para algumas pendências que ficaram em população carcerária. Ainda fizemos uma prova específica para uma aluna que foi uma decisão judicial. Nós tínhamos oferecido fazer no dia 3 e 4, não foi possível. E ela elogiou as condições que ela fez a prova no colégio dela, nas mesmas condições, com toda a segurança que nós demos, no dia 20 de dezembro. Devolvemos todas as provas, os gabaritos e vamos devolver a redação. Então, é importante reconhecer o esforço que o MEC está fazendo, a transparência desse exame, a importância que ele tem e que a devolução será para fins pedagógicos, para o debate pedagógico de aprimoramento de toda a política de avaliação que nós temos interesse. Por sinal, esse ano, lançamos um edital de pesquisa só sobre avaliação com a ABAVE, com a Associação Brasileira de Aviadores, que supervisionou todas as medidas de avaliação e todo o Enem ao longo desse processo. Então, é isso que nós tínhamos a informar para vocês hoje. Alguma questão? Fala, Fala. Fala, Fala. Muito bem. Fala, Fala. Queria tirar só umas dúvidas. O que você mencionou sobre o Ciências Sem Fronteiras, o prazo prorrogado? O senhor falou aqui, está voltando para as 20 áreas definidas no protocolo original. Isso inclui aqueles cursos de humanas que foram... Não. O curso, o Ciências Sem Fronteiras, foi feito para as áreas das Ciências Básicas, Matemática, Física, Química e Biologia, as áreas das Engenharias, as áreas Tecnológicas, Ciências da Saúde. Ele não inclui humanidades. As humanidades, nós também aumentamos o volume de Bolsas. Porque, como as Bolsas que nós tínhamos antes englobavam todas as áreas, e nós lançamos um programa novo, focado em 20 áreas prioritárias para o Brasil. Qual é o déficit do Brasil? O déficit do Brasil não está em humanidades. Nós temos, talvez, um dos maiores índices per capita de psicólogos do Brasil. Porque nós somos um país tão feliz. Temos um dos maiores índices de advogados do Brasil. Portanto, que se discute tanto as normas e fiscalização, é uma profissão que está sempre sorrindo. Está aqui o nosso data venha. Está aqui o Jorge sorrindo. Então, é uma profissão que as humanidades, antropologias, sociologias, ciências sociais, filosofia, o Brasil tem uma expressão bastante... Qual é o nosso déficit? Que eu acho que decorre, principalmente, de 20 anos de recessão. As engenharias, as áreas Tecnológicas e as Ciências da Saúde, que é onde nós focamos Ciências Sem Fronteiras. Então, está mantido o programa original. Onde existia uma discussão? Indústria criativa. Indústria criativa não é economia criativa. É uma parte da economia criativa ligada à área tecnológica da indústria. Então, a indústria criativa está mantida. Então, a indústria criativa está mantida. Indústria criativa. Só para entender algum outro ponto, são esses cursos que foram divulgados hoje, se o secretário pode ajudar. Só para entender por que eles saíram agora, porque a assessoria me informou que eles estavam sob análise. Só para entender por que eles foram divulgados só agora e não naquele bloco que saiu ano passado. E se eles podem reverter essa decisão ainda nesse ano, cumprindo o protocolo de compromisso? Os que têm, as instituições que têm índice 4 e 5 e que a tendência do IGC 1 e 2 é positiva, eles podem fazer o termo de compromisso, fazer o seu plano de melhorias e recuperar. Agora, eles não estão com o vestibular suspenso, é diferente daquela medida. Eles perderam, agora são as instituições, a autonomia, porque elas têm autonomia, a universidade pode criar vaga, não precisa passar sob a supervisão do MEC. Elas perderam essa autonomia para esses cursos que estão aí definidos. Se eles não passarem pelo termo de compromisso, se eles não passarem pelo plano de melhorias, eles não terão assegurado a sua prerrogativa de abertura de vagas. O termo de compromisso, qual a consequência imediata para esses 38 cursos? Eles não poderão aumentar o número de alunos no próximo vestibular. Está congelado, está congelado, desde que, bom, se ela tem algum curso naquela lista dos 200, está proibido o vestibular. Inclusive, agora já lê? É, esse ano, daqueles 200 que nós anunciamos, ninguém pode fazer vestibular, daqueles 200, 112 poderão ser, assinar o termo de compromisso e um plano de melhorias que seja aceito. E estou repetindo aqui para vocês, para os responsáveis e gestores ouvirem, que é muito importante isso, nós não vamos dar jeitinho, não tem colher de chá. Nós queremos expandir o sistema no Brasil. Olhem o Enem, a demanda por vagas é de mais de 4 milhões. O sistema cresceu 150% na última década e vai ter que continuar crescendo, mas tem que crescer com um padrão mínimo de qualidade. Vender a hora-aula não é vender sabonete, você está formando um profissional, você tem que ter uma responsabilidade social. A Constituição exige supervisão e regulação do Estado, que é a competência do MEC. Portanto, quem ao longo do ciclo teve uma nota insuficiente não assinar um termo de compromisso e não fizer um plano de melhorias, e vou dizer de novo, das 11 federais que nos apresentaram o plano de melhorias, só 4 foram aceitos. Esse rigor são as nossas instituições que nós somos responsáveis. É assim que nós vamos tratar todas. estes 38 cursos só poderá ter o número de vagas que tinha antes. Se ele aumentou o número de vagas, pode cortar e voltar para o que era. Está congelado até que haja o termo de compromisso e o plano de melhorias. E que seja aceito pelo MEC. Depende desse plano. Senão, nem o vestibular vai fazer. Não, não. Elas perderam a autonomia. Elas não perderam o direito de fazer o vestibular. Perdem o direito de fazer o vestibular aqueles 200 cursos que nós já anunciamos. Agora, é uma medida complementar. Além de perder o vestibular, algumas estão perdendo a autonomia. Algumas que não perderam o direito de vestibular estão perdendo a sua autonomia. Tem várias universidades importantes federais aqui. Tem federais, tem universidades particulares, confessionais de renome, de prestígio, tem cursos de excelência, mas alguns cursos estão no nível abaixo do desempenho que se espera. E, portanto, esses cursos não poderão aumentar o número de vagas para o vestibular. Terão que ir para 2013. Não, não. O número de vagas para 2013. Então, a gente fez em dezembro no final do ano agora, se ela expandiu a vaga, tudo bem, porque não tinha sido publicada ainda por outra linha. Vamos supor, a polícia de São Paulo teve um consórcio que está primeiro, que não poderia expandir. Mas ela expandiu agora em dezembro, antes dessa polícia publicada. Então, a polícia não vai retroagir, né? Não, o fato é a matrícula. Não, não. O fato é a matrícula. Se ela está nesse curso aqui, ela está proibida de ampliar a matrícula dos cursos que ela fez vestibular. A matrícula não fez a matrícula de seis alunos naquele curso, vai ter que ser voltada. Vai ter que voltar ao número de 2011. Não pode aumentar o número de vagas. São as instituições, são os cursos de 38 instituições. São 38 cursos de 21 instituições. São os cursos, 38 cursos de 21 instituições. Universidades e centros universitários. O curso? O CPC do curso. E o limite de expansão é para aquele curso? Para aquele curso, lógico. Os demais cursos ela continua tendo autonomia. Nós pretendemos fazer tudo mais rápido no MEC desde que o Congresso aprove a nossa autarquia de supervisão e fiscalização. porque nós precisamos de funcionários de carreira, concursados, de mais servidores para poder dar conta do volume de responsabilidade que nós temos. Porque nós tivemos um aumento de 150% no nível de matrículas no ensino superior brasileiro. Estamos com 6,9 milhões de matrículas. Há 10 anos atrás nós tínhamos em torno de 2,9 milhões e 700 mil. E o número de servidores é o mesmo para fazer esse serviço. Por isso. e ainda assim às vezes nós temos que demitir ou provavelmente deveremos demitir. Acabamos de fazer aqui uma comissão de sindicatos que já foi concluído e dois pades de servidores que trabalhavam nessa área naquela denúncia anterior que foi feita. Ministro, só que nem a denúncia da operação Porto Seguro tinha dois servidores de carreira um de 30 anos o outro tinha menos os dois estavam fazendo doutorado nos Estados Unidos e os dois foram objetos de uma sindicância e de um pade e as consequências do pade virão em breve. A sindicância foi o primeiro ministério a concluir. Estou falando então nós precisamos de muito rigor no controle e supervisão. Já foi concluída já foi concluída há mais de 15 dias ou 20 dias. A indicação é pela demissão? Não, a indicação é o pade que vai fazer. A comissão de sindicância propôs o pade e imediatamente nós instituímos o pade e o pade é que propõe a medida disciplinar. Ministro, só que entender dessas 7 milhões Levanta a mão para mim que eu não estou vendo. Essas 7 milhões de operações significam 7 milhões de inscrições. O que são essas operações e essas mudanças de 709 mil substituições? Então era um aluno que por exemplo se inscreveu para História e daí resolveu mudar para o curso de Geografia e isso é a substituição? Não, não, não. Ele estava fazendo o curso às vezes pode ser o mesmo curso. Ele estava tentando por exemplo Medicina em uma determinada universidade ele ou mudou antes quando ele enviou a nota de 4 ele falou estou fora já estou procurando outro curso em Medicina ou eventualmente ele falou o seguinte olha pelo que eu estou vendo na Medicina não vai dar eu vou fazer odontologia enfermagem e foi para um curso essas são as substituições? e as operações é o total de operações que ele faz no sistema o que ele clica para onde ele entra o que ele vê para poder analisar as opções ele vai navegando no sistema e fazendo uma série de operações antes de confirmar a inscrição dele a informação só para entender 1 milhão de inscrições 799 mil substituições isso está dentro do esperado pelo MEC é isso ou de repente seria interessante mais o Enem a gente sempre espera e o Sisu também que o tamanho cresça cada ano tem sido assim então vou dar o dado para vocês em 2012 nesse mesmo período de inscrição nós tivemos 978 mil 225 inscrições 978 mil 225 inscrições em 2013 nós tivemos no mesmo horário 1 milhão 163 mil 150 inscrições foi essa passou de 978 mil para 1 milhão 163 no mesmo prazo de inscrição esse foi o crescimento real até o momento de inscrições comparando um ano com o outro entrou meia noite não não entrou 24 mais 12 36 horas desculpa aqui atrás o senhor falou aí do número de 30 milhões de tentativas de acessos em um minuto nós tivemos quando nós fomos divulgar as notas nós usamos o nosso equipamento a computação do MEC e do INEP nós temos backup para tudo quando nós estávamos divulgando as notas nós tivemos um ataque de hacker até divulgamos isso para vocês teve uma interrupção temporária no ENEM divulgando as notas do ENEM os alunos tinham a senha e estavam retirando as notas então nesse ataque nós tivemos 30 milhões de acessos tentativa de entrar no sistema num segundo então foi um ataque fortíssimo ao sistema o sistema o sistema se protegeu não entrou não teve nenhuma consequência mas exatamente para evitar esse tipo de problema nós optamos de ir para a nuvem porque a nuvem é totalmente segura por isso que eu disse quando falaram tiver um incidente na passagem da nuvem no início do processo mas não há como alterar nenhum dado porque os dados são todos como se fosse um PDF é fechado não tem como alterar está lá está blindado e na nuvem o processo é muito mais rápido não depende da nossa capacidade de suportar a nuvem a capacidade é muito maior então nós mudamos a metodologia de trabalho para ter mais segurança sistêmica acelerar o processo e tecnologicamente não há nada mais evoluído do que isso para atender essa demanda do SISU e isso essa vai ser a primeira vez que o SISU e o Enem abrange a lei das cotas nas universidades e o senhor disse no final do ano passado que o MEC estava estudando dar para os estudantes cotistas de baixa renda um cartão semelhante ao do Bolsa Família já foi acertado esse cartão de crédito qual vai ser o valor foi mas vamos vamos esperar acabar a inscrição do SISU terminar esse processo nós estamos construindo uma bolsa de assistência estudantil para todos os alunos cotistas que estão naquela linha de corte de renda igual ou inferior ao e-mail salário mínimo e que tenham cursos com mais de 5 horas de jornada todos os alunos tem mais de 5 horas de jornada e que estão naquela linha de corte são cotistas independente de raça mas são alunos da escola pública cuja renda per capita é igual ou inferior a 1,5 salário mínimo terão direito ao bolso estudantil além de outras bolsas que as universidades já oferecem são acho que hoje é 400 reais é a mesma bolsa do PIBIC vai ser o mesmo padrão é o PIBIC aquele programa de iniciação científica sobre o Ciência Sem Fronteiras PIBID também é isso PIBID, PIBIC e essa bolsa terão o mesmo valor uma dúvida que eu tive a respeito daqueles dois cursos que os estudantes não estavam conseguindo escrever por um problema de nomenclatura esse prazo ampliado vai atender atende atende por exemplo design porque em alguns era design industrial design está contemplado isso está resolvido então eles já conseguem eles vão poder se inscrever eles vão entrar na área e vão se inscrever além de design tinha mais um curso era sistema da informação é isso? mesma coisa por isso esse problema nomenclatura de curso gerou um ruído desnecessário então são as 20 áreas se o curso se considera dentro daquelas 20 áreas ele se inscreve tá bom? do ponto de vista do aluno ministro que está vendo dessas universidades terem os vestibulares suspensos? não essas universidades não tiveram a ampliação de vagas congeladas mas os 200 atrás vão ter suspensos? suspensos suspensos então como que o aluno deve observar isso? é um critério até de seleção causa uma certa insegurança também? não os alunos que estão no curso não tiveram nenhum prejuízo direto certo? o que nós não podemos permitir é que instituições que durante um ciclo de avaliação que foram 4 anos foi avaliado foi avaliado pela segunda vez ficaram abaixo do nível entraram num patamar de insatisfatório que é 1 e 2 numa escala de 5 e não saíram desse nível 4 anos depois como é que está dizendo que esses cursos não podem continuar como estão? nós não podemos fazer de conta que nós estamos oferecendo cursos que os alunos estão tendo um diploma no Brasil tem que ter mérito o diploma a instituição tem um padrão mínimo de qualidade que compete ao MEC pela Constituição assegurar com regulação e supervisão então nós estamos dizendo esses cursos são 200 cursos é o que nós menos gostaríamos de fazer para dizer bem a verdade eu queria estar aqui anunciando cada vez mais vagas e é o que nós estamos fazendo o sistema está crescendo mas esses cursos não podem continuar então eles perdem o ProUni perdem o Fies e se isso não foi suficiente a partir de agora não pode abrir vagas 88 desses cursos não poderão abrir em qualquer cenário porque eles estavam entre 1 e 2 e pioraram 4 anos depois eles eram insatisfatórios e pioraram os que eram insatisfatórios e melhoraram esses têm alguma chance de reabrir agora se eles estão achando que reabrir é apresentar um plano de melhorias e um protocolo que é um ato formal tirem o cavalinho da chuva porque não será eu disse aqui estou repetindo para todos das 11 instituições federais que nós temos a responsabilidade direta só 4 nós aceitamos o plano de melhoria e esse rigor vai valer para todos esses 200 cursos ministro você falava naquela questão das bolsas e veio à tona aquele programa o PROIES programa de estímulo das universidades que tinham até o dia 31 para trocar os débitos por vagas o governo tem uma estimativa de o que vai resultar em número de bolsas que era 522 mil bolsas quantos aderiram o prazo nós estamos aguardando os dados da fazenda houve uma ampla adesão mas nem todas as cursos e instituições nem todas as instituições aderiram houve uma ampla adesão mas eu te ofereço isso depois amanhã ou depois não vou levantar com a fazenda porque está vencendo o prazo de inscrição e a gente dá exatamente quantas instituições quantas vagas foram mantidas no sistema vai ser o crescimento mas nem todas aderiram voltando aos cursos eu queria entender porque que naqueles 200 lá tem 88 que não podem nem fazer vestibular e os outros talvez também não possam e nesses agora todos podem fazer o vestibular qual é a diferença desse grupo porque ali a punição é do curso aqui a punição é da instituição que tem autonomia para criar vagas mas então não foi o CPC o problema foi o índice da instituição quem foi reprovado o curso ou a instituição tem uma diferença importante no despacho de dezembro nós incluímos 200 cursos que tiveram a tendência de resultado insatisfatório ou seja foram insatisfatórios em 2008 e 2011 no ciclo no ciclo completo então nesse grupo em que houve repetição de resultados insatisfatórios nós destacamos 200 cursos dentro desse grupo de 200 cursos nós dividimos os cursos em dois grupos o grupo com tendência negativa ou seja teve um CPC contínuo em 2011 menor do que o CPC contínuo de 2008 e o grupo com tendência positiva cujo CPC contínuo de 2011 foi maior do que o de 2008 contudo o CPC ainda que melhor não foi suficiente para atingir o nível 3 que é o que nós entendemos de satisfatório nesses cursos de hoje esses cursos apresentaram um resultado insatisfatório pela primeira vez no ciclo de 2011 então conforme nós anunciamos aqui em dezembro a medida para esses cursos era a medida padrão de indução de melhoria de qualidade qual seja a celebração do protocolo de compromisso com a apresentação do plano de melhorias a superação das eficiências em corpo docente e infraestrutura no prazo indicado e a suspensão da autonomia do curso que é o caso desses cursos que nós anunciamos hoje encerramos então gente pronto última vai Rafael o senhor disse que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região o presidente do tribunal tem algum outro estado ou algum outro liminar que cai em vigor e o MEC está tendo que dar a seta antecipada ou todas as liminares foram derrubadas não nós estamos recorrendo de todas as mais importantes que foi a da Quinta Região porque ela era sistêmica e foi e a decisão foi não só para a ação do Ministério Público de Ceará mas também incluiu todas as ações individuais e a maior demanda que nós tínhamos era o Rio de Janeiro Rio de Janeiro Espírito Santo também hoje o desembargador presidente definiu contrária preservando o TAC e preservando quando nós fizemos com a justiça então tem coisas pontuais mas nós estamos recorrendo ministro os estudantes que se mudam de estado em função do SISU mora em Porto Alegre vai fazer curso no Ceará e vice-versa e Brasil todo em algum momento o MEC disse que aumentaria os recursos da assistência estudantil para custear todo tipo de despesa de quem se muda de um estado para o outro quanto já foi gasto desse aumento 600 e 603 milhões de reais nós estamos aplicando além de assistência estudantil aumentou em 20% do ano passado para cá o nosso aumento é o nosso orçamento aumentou 9% mas assistência estudantil nós aumentamos 20% tá bom então gente o critério não é mudança de estado o critério é baixa renda sim se ele tem renda a maioria das universidades utilizam como critério porque o que a gente oferece alimentação estudantil e moradia neste caso ele muda como ele não é o estado tem direito a peitear moradia agora a bolsa de assistência estudantil é preferencialmente além do PIB que é mérito PIBID que é para os alunos de licenciatura que vão dar aula para o processo de uma residência docente a bolsa de assistência estudantil é basicamente a maioria das universidades para a renda baixa renda nós faremos uma bolsa específica ampla para todos os alunos cotistas que estão abaixo de um e meio salário mínimo com jornada de curso de mais de 5 horas isso é universal a outra coisa olha nós estamos chegando aqui a 1 milhão e 200 mil inscrições do começo da coletiva para cá já estamos em 1 milhão e 198 mil ou seja 1 milhão e 200 mil está crescendo aí cada minuto uns mil então vocês podem cravar aí 1 milhão e 200 mil está bom? se você continuar falando vai passar 1 milhão e 200 vai acabar a graça da entrevista não temos esse dado agora mas a gente pode providenciar para a próxima conversa que a gente tiver nós temos interesse em fazer essa agenda exatamente para estimular que os alunos reflitam sobre como fazer a sua matrícula esse é o objetivo fundamental da conversa com vocês e o Ciência Sem Fronteiras mostrar que ampliou o prazo mas que todas aquelas áreas estão preservadas tá bom? obrigado você acompanhou a reapresentação do Balanço do Sisu o sistema de seleção unificada divulgado pelo Ministério da Educação através do Sisu as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem são oferecidas 129 mil 319 vagas em 3 mil 752 cursos ao todo 101 instituições públicas de ensino superior vão selecionar estudantes por meio do Sisu continuem na NBR a TV do Governo Federal